Lixem-se as pernas de frango Eu falo de povo para povo Como a Zagaia falava Lixem-se as pernas de frango Ainda prefiro asa A Zagaia, meu avô usava esse instrumento quando caçava Ontem escutei primeiro álbum dele Hoje acordei com babalaza Sei por que não és militar Te convido pra marcha Tu que choraste no caixão Eu tenho de mostrares tua caixa Felícia transe que não gosta de me ver acelerar nessa faixa Temos que ser frios com ele Já as agressão é na marracha Isso é que é estar na independência Mesmo sem ter ido à praça Cansamos de ser peitos escassos Moçambique na madraça É sempre aos veterinários que não viram o som cão de raça Eu tenho de pormes mãos na massa Se damos com as mãos sem a massa Sim, tu que és atleta Mas sou no brinde que pegas a taça Tens barrotes em casa Mas sofres com problema e de chapa Estrada com tantos buracos Dá pra jogar a matarrapa Tu que não és católico Mas sempre mata bichas com papa Sim, tu que estás a andar com as despesas paradas Mas estás cheio de rendas Que nem casinhas de marca É que a vida está dura Mas a greve está fraca Gritem comigo o Antônio Que gritaram para o Mano Asa Heróis Batalhadores 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 Assassinos Fora Gritem comigo o Brasil Eu saio fora Tipo chuva numa casa bem coberta Este é o golpe de estado com papel e uma caneta Cobradores Cobradores, cozinheiros Todos que fazem receita Para os que mudam de roupa Mas tem amor a camiseta Sinto que tens de remas Que assais desta merda Drogas se fazem voar Mas não te dão para quedas Nós não queremos ir a cabo delicado Para termos moeda É preciso correr alguns riscos Para sermos atletas E para as próximas eleições A posição não está tough Vamos mudar de estado Nem estou a falar do WhatsApp É que é estranho Os jovens que bebem muito Terem medos de cabos Isso é para o Rias É para que a doce É para o Sakai É para o Sistai É engraçado O sul nunca caiu Mas tu caíste E partiste Coração de muitos Quando tu partiste É triste Mas não nos limitamos em chorar Então vamos manifestar Fazer igreja universal Heróis Quêndio Batalhadores Quêndio Assassinos Fora E tem comigo presa gente E ele embora Heróis Quêndio Batalhadores Destruos Assassinos Fora E tem comigo Tras a gente E ele embora Até as chés não estudam Águas não seguem seu curso Reabastecidas pelas águas Que o presidente mete no discurso Se ao menos eles fossem naturais Como os nossos recursos Ou recursos que são negados Quando não somos recursos Quando o custo da vida sobe E o IVA está incluso E o pulsar da nação Dá vontade de cortar o teu pulso É que a vida não está fixe Quando queres tomar um recurso E só podes tomar um curso Se não consegues pagar Não é no luxo Ah Com tantas casas E submersas Casamos com o governo Que são nos pais Falsas promessas Treinamos box Mas não conseguimos Esquevar da pobreza É a ornamentação Porque não temos nada na mesa Como o velório Dança cai Eu vi o corpo diplomático A chorar pelo corpo mais lunático Quando temos amor ao Estado Nós não somos mais românticos Vamos vender com eles Tipo jogos pornográficos Cantem Heróis Heróis Batalhadores Quebrados Quebrados Assassinos Fora Tem convívio Para essa gente ir embora Ai ô família Isso não é um convite Para chorarmos A morte de Manoas Acaia É um convite Para celebrarmos A vida dele E seguirmos Todos os passos dele Ele continuou Nosso coreógrafo Porque vão seus corpos Mas continuam os legados Este é um lema meu Ou sei lá Ninguém que vai morrer como eu Com a mesma fé Como a nossa caia É shit Esse é para tirar Todos os heróis Da redes sociais Que ficam Basados em dados móveis Para nos movermos Com esses dados E criarmos dados físicos Para mudarmos algo Na vida física Então vem aqui para o sitio Eu disse The best place Did it One flag at your back Esse é para os digas Estão no jogo comigo Descanse em paz Manda essa caia Onde queira que tu estejas Deixa isso conosco mano O povo no poder É o capo E o povo no poder Na É o capo Ó Deem Uh Obrigado.